Será que veio alguém? Oi, Mr. Don! Tem que respeitar gente, olha o show, aqui no Amsterdã, casa cheia, viu, casa cheia, show papai. O que é isso? Eu tô dizendo aqui eles que eu tô me emocionando mais que eles, entendeu, porque eles tão me dando um carinho assim e saber que eu trago um pouquinho do Brasil pra eles. É muito... Ó, isso aqui é meu então? É seu, eu trouxe pra você que minha filha, Eduarda, uma mãe fez isso por você. Eu tentei não chorar lá na frente deles, mas eu chorei tanto, tanto porque eu fiquei assim pensando, eles me contando da vida deles e eles... Eles choravam muito porque dissem que... Que eu trazia um... Fazia a saudade deles de mim, a saudade do Brasil, né? Porque por melhor que a gente esteja em qualquer lugar, nossa casa vai ser sempre a nossa casa. E muitos ali me diziam, Carlinhos, eu perdi tudo. Me tomaram tudo. Tanta gente que saiu de depressão assistindo a vila. Nessas horas que a gente vê, que por mais que falem, que digam coisas... Quanto meu trabalho é importante, sabe? Olhando o doutor. E... Aquelas pessoas que estavam lá pra mim ver, pagando em euro. Gritando meu nome. Obrigado, viu Brasil. Mundo. Posso dar um conselho a você? Eu vi hoje um monte de mães, pais, irmãos, filhos que se arriscaram pra dar e ter uma vida melhor. Mesmo quando todos diziam não. Mesmo quando todos diziam que seria impossível. Eles vieram. Sofrem. Mas eu tenho certeza que eles são grandes vencedores. Só por terem se arriscado. Então toda vez que alguém disser pra você que você não vai conseguir. Ou então que você mesmo se sabote aí. Achando que você não vai vencer. Você vai pegar o primeiro espelho que você vê na frente. Vai se olhar bem no fundo dos seus olhos. E vai dizer pra si mesmo. Eu... Vou... Vencer. Eu... Não vou... Desistir. Eu posso cair. Milhões de vezes. Mas eu jamais. Vou deixar de lutar. Boa noite. Obrigado. Eu amo vocês. Receba aí da sua casa. Da onde você estiver. Toda a minha energia boa. Que Deus mande na sua vida muita, muita luz. Muita, muita fé. E que brinde vocês de qualquer coisa ruim. Que toda inveja cobiça. Toda escuridão que tenta se aproximar. Se apague com o brilho da sua luz. Você é especial. Acredita, colega. Você é um anjo de Deus. Eu sou um anjo de Deus. Tchau.